Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Estamos de volta. E para comemorar esse Dia dos Pais, nós gostaríamos de ter aqui na nossa telinha todos vocês que são papais, homenagear a cada um de vocês. Mas é claro que isso não é possível, né? Por isso, nós escolhemos três pais para estar na nossa edição. Para falar um pouco da paternidade, um pouco da sua vida, da sua história. E o primeiro pai que pinta na telinha é um pai experiente, que já é avô, que tem uma história de vida linda e muitos fatos interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir e que você que é pai também vai se emocionar. Confira comigo. Dia dos Pais Uma data mais que especial. E para falarmos desse assunto, para sabermos um pouco da vida de um pai já experiente, que tem muitas histórias para contar, é que a gente bate um papo com Moá Dala, que é conhecido na cidade, pai, avô e um super-homem. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês e obrigado pelo super-homem. Nada disso. Eu sou uma pessoa extremamente comum como outro qualquer. Agora, só que eu sou um pai que gosto muito mais dos físicos que qualquer um. Disso eu não abro mão. Pois é, então você é um super-homem. Posso ser um grande pai e faço questão disso e luto por isso o tempo todo, que acho que todo ser humano que coloca um outro ser humano na vida, ele tem esse tipo de obrigação, de dar o máximo para que essa pessoa viva bem e que vive em harmonia com a sociedade, com os seus credos e com os seus amigos. O que representa a paternidade para você? Como foi receber a notícia que você ia ser pai? Olha, veja bem, eu sou pai muito cedo, quando minha esposa me deu a notícia, que a gente teve a notícia, foi uma alegria muito grande, mas a gente não tinha noção do que é o amor por um filho. Você vai do entusiasmo ao amor, vai em uma diferença muito grande. Então são nove meses você aprendendo a amar aquilo, aquela pessoa que está ali dentro. Aí você passa, quando você tem o filho, você passa a amar mais o filho e amar mais a sua esposa também, porque te deu a coisa mais importante que tem no mundo. Ser pai para você, então, é realmente mágico? Não, para mim não tem nada. É a melhor coisa que existe no mundo. E eu desafio qualquer um a não achar isso. Agora, olha que eu sou avô. Avô também é a melhor coisa que tem no mundo. Mas, como nós estamos falando de pai, especificamente de pai, não existe nada nem parecido, na minha concepção. Não tem amor, não tem explicação, não tem... Não tem como a gente colocar na frente da câmera da televisão o amor que... Não tem, não tem jeito. E filhos para você? O que eles representam? O que os seus filhos exatamente representam na sua vida? Filho é falar a mesma coisa de que representa tudo para mim, junto com a minha família. Eu sou um cara muito bem casado. Eu tenho os filhos que, se eu tivesse de pincelar, desenhar, eu não colocaria, não conseguiria colocar. Todos os três têm características diferentes, são diferentes, e todos eles têm um amor muito grande, tanto com a gente, como o ser humano, e a gente com eles. E, assim, as semelhanças com a sua pessoa, com a sua aparência, com o seu jeito de ser, o que você tem para contar para a gente, até talvez de curiosidade? É, tem umas coisas interessantes. Dos filhos, a que mais parece comigo é a mais nova, que tem o gênio mais alegre, mais... é jornalista, né? E o Bruno é extremamente responsável, como todos os três são. E o Dandan, que já é mãe agora, imagina o tamanho da responsabilidade também. Mas eu tenho a curiosidade do primeiro filho, que é um negócio interessante. Eu tive, com uma idade, eu tive paralisia infantil. Naquela época eu não tinha vacina, vocês que estão assistindo sabem que tem que vacinar. E eu não tive, eu não tinha vacina, e eu tive paralisia infantil. E fiquei com um pequeno defeito, que eu agradeço ainda por ter apenas esse defeito. E eu manco da perna esquerda. Eu tenho piso na ponta do pé, do pé esquerdo. E Bruno, muito novo, quando começou a andar, ele começava a andar na ponta do pé. Nós tivemos uma dificuldade de colocar ele para andar direito, porque ele achava que o pai dele é quem andava certo, e os outros todo mundo andava errado. Por isso que os pais devem sempre se preocupar, até com os exemplos, porque os filhos se espelham, né? Está aí o exemplo. Aqui, o exemplo mais certo de família, da minha pessoa, se me permite de colocar para vocês, muita gente não vai concordar. A coisa mais sublime que você pode ter dentro de casa é a verdade. Quando na sua casa existe verdade, você tem 99% de estar certo na vida. Meu filho, tanto o Bruno, como o Dona, como o Bianca, nós somos de diálogo, não tem mentira na minha casa. Que doa para quem doer, mas a mentira não pode prevalecer sobre nada. Porque senão fica fácil o caminho. Não é mentira, quando eu falo mentira, é mentira mesmo. Não é o tamanho do peixe que a gente pega, dessas brincadeiras que a gente faz. Então, não tendo mentira, você tem 99% de chance de dar certo. Pois é, realmente é uma história bacana de vida que você tem. E um exemplo de vida que eu acho que você também tem para compartilhar com a gente é a respeito do seu pai. Falar de papai é um negócio até emotivo, entendeu? Porque o papai teve a trajetória da vida dele, a minha mãe foi um grande pai também, a trajetória da vida dele, política, todo mundo sabe, foi aplaudido por um, crucificado por outro, aplaudido com razão e criticados também com razão. Isso faz parte do ser humano. Mas só tem uma coisa, o papai acreditou naquilo que é bom. E foi bom até morrer. Então, isso ninguém vai tirar dele nunca. Se alguém hoje fala alguma coisa do Moacidala, pode falar qualquer coisa politicamente não concordando. Mas do coração dele ninguém fala não, para ter certeza disso. Você também é um exemplo de que ele fez a sua trajetória de vida bem feita. É, tento fazer, porque o mundo hoje é diferente, a tecnologia é diferente, mas o amor não muda, não. Amor é água com açúcar mesmo, é como o Roberto Carlos fala, como é grande o meu amor para você mesmo. As pessoas falam que não cantam, mas a verdade é essa, o amor é isso aí. Não tem nada diferente de antigamente e de agora, não. Para quem não tem pai, talvez, igual você disse, sua mãe também foi um grande pai, também existe um pai maior, que é Deus. O que representa ele para você? Esse não dá para falar, né? Dá para falar o quê? Se não tivesse ele, eu não estaria aqui falando do meu pai, de mim, do meu filho, da minha pessoa, das alegrias da vida. Ele é o maior de todos e sempre será. Pode ter certeza disso. Está representando para você esse dia dos pais, qual a mensagem que você deixa para os pais que estão em casa, para todas as pessoas que ainda vão ser pais? Olha aqui, a mensagem que eu posso colocar como um pai, que acredito que deu certo, eu tenho três filhos, a mais nova já vai com 26, 27 anos, entendeu? É verdade e amor. Isso tem que andar junto. Amor é fácil, amor não tem jeito de você não amar. E a verdade, às vezes, é difícil, mas ela tem que prevalecer. Se você conversar muito com os seus filhos, você vai ver que no futuro eles vão se espelhar nas coisas boas da vida. E vão procurar ser felizes de uma maneira normal que a vida oferece para eles. Feliz dia dos pais. Eu que agradeço vocês e que Deus abençoe todos nós. Porque é um dia, para mim, é o mais especial, muito mais do que o meu aniversário. Tenho certeza disso. Tchau, tchau, tchau. Moacir Júnior, querido Moá, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas experiências aqui compartilhadas, por abrilhantar nosso programa especial Dia dos Pais. Eu tenho certeza que todas essas histórias, todos esses momentos que você viveu ao lado dos seus filhos e que ainda viverá, marcaram sua vida, continuarão marcando e acrescentaram muito, sim, à nossa edição de hoje. Agora, tem parabéns para os aniversariantes. E a gente começa mandando um beijo muito especial para o querido Michel Bart, que é diretor da TV Sim, da TV e também da Rádio Sim, comemorou, sim, e muito, e merece o nosso parabéns, o nosso beijo e o desejo sincero de muita saúde, muita paz, muita vida para você, Michel. Tudo de melhor e, é claro, um abraço bem apertado de toda a nossa equipe. Já no dia 8, foi o dia da linda Stefania Schmidt-Berger, a mãe da Laura, esposa do Dr. Colberry, e, é claro, uma pessoa muito querida, especial, alto astral e proprietária da Ótica Certa, que também é parceira do nosso programa Evidência. Para você, Stefania, um beijo muito grande, feliz aniversário e tudo de melhor. Já ontem, quinta-feira, foi o dia do querido Rogério Barroso, do também querido Goerino Ferrari, da Marielle Martins, do DJ2A, do Luiz Gustavo David e do Jefferson Silva. Na sexta-feira, dia 10, foi o dia da querida e simpática Caroline Torezani, o dia da Lilian Marcele Lemos, também comemorando Danilo Lourenço, Igor Cordeiro e Vivi Lascola. Já no sábado, dia 11, dia do Recall, temos Juliano Binda, também super querido, meu querido cunhado André Luiz, que nos acompanha pela internet, sabe da onde? Diretamente de Roraima. Um beijo para você, meu cunhado, muita saudade, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita luz, paz, saúde, tudo de melhor. E é claro, um beijo aí para toda a galera, para toda a família, que também vai poder nos acompanhar pela net. Ainda, comemorando, temos Ari Peçanha, Valesca Timóteo, Tânia Berti, Priscila Lopes, também muita gente boa, e Catiúcia Roberta Paiva Cipione. Já no domingo, Dia dos Pais, dia 12, é o dia de Warley Montovani, também da Zuliane Campos Pessim, da Target, um beijo para você, Zuliane, dia da Juliette Teles, da Bárbara Preti, dia da Josia Branches Rebouças, do Gustavo De Bortoli, da Poli Campo, da Horto Araújo, dia da Glória Monara, do Patrick Meireles, do querido e talentoso, vozeirão Gabriel Felipe, e ainda, de Israel Vega. Para vocês, feliz aniversário, e tudo de melhor, sintam-se realmente abraçados. Agora a gente confere mais um intervalo, e já já, tem mais Dia dos Pais, mais paz na telinha, mais emoção, tudo para quem? Para você. O melhor da sua festa infantil, trazendo alegria e encanto, está na Festa e Companhia, com Lia e sua equipe, onde bom gosto e qualidade, não podem faltar. E esse bom gosto, estende também na hora de decorar sua casa, ou presentear alguém especial, e ainda, ótimas ideias para lembranças diversas. Festa e Companhia, o melhor para você, todos os dias. Rua Santa Maria, no centro. Realte o que você tem de melhor, num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente, no espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977. Se você busca conhecimento, amizades verdadeiras, e um futuro promissor, o EDESA é o lugar certo. Da pré-escola ao ensino médio, um colégio interno com ótimas alternativas, para desenvolver o físico e a mente. Garanta já o seu futuro. matrículas abertas, ligue ou acesse www.edessa.org.br EDESA, crescendo junto com você. Conforto, sabor e qualidade, são apenas alguns dos ingredientes, que fazem a Cantina Gaviorno, ser o endereço perfeito, para você que quer aproveitar, o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex, no centro da cidade, e ainda, um buffet à sua disposição, e o lugar ideal, para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, Centro de Colatina.